Música Olá, vinte da TV Quixabeira, o Azarejo está vivendo esse final de semana um momento muito importante para o esporte. Podemos dizer até assim, um momento ímpar, porque aqui está acontecendo a culminância de um projeto do Tenente Batista relacionado ao ar futuro. O Tenente Batista, como sabemos, ele desenvolve esses projetos na cidade por onde ele passa, a sua residência é em Nova Unida, mas ele, quando ele passou como policial, ele convoca a juventude para isso aí e está fazendo um bem enorme, porque através do esporte a pessoa se socializa, melhora a qualidade de vida, tanto a qualidade de vida física como também mental. O Tenente, queríamos que o senhor comentasse esse evento que está acontecendo nesse final de semana. Trata-se de uma competição a nível interestadual, onde a gente estava recebendo atletas da modalidade Kung Fu de todos os estados do Nordeste, incluindo tanto atletas profissionais que já fazem parte de seleções brasileiras, como também atletas amadores que estão iniciando. É o caso dos nossos atletas, né, que é de Iliassaré, oriindo desse projeto social. É um projeto que a gente está desenvolvendo há dias aqui no município, com apoio da gestão municipal, onde a gente tenta resgatar essa juventude e ansiosidade para praticar esporte. E para o Kung Fu, que é a modalidade que a gente pratica, seja um esporte disciplinar, isso vai ajudar muito o desenvolvimento pessoal de cada jovem que passei. Tenente, eu disse aqui no começo da reportagem que era a culminância de um projeto, é como se fosse um campeonato, né? Então, é isso a palavra certa? Isso, é. Isso aí já faz parte até do projeto em si, né? Onde a gente já criou esse evento, é um evento de grande porte, hoje é o Intraestadual do Kung Fu, é conhecido a nível nacional, trata-se da maior competição da modalidade esportiva do Nordeste, certo? A gente está sendo, a Sareia está sendo agraciado em sediar esse evento esse ano, certo? E com o apoio que a gente está tendo da gestão e da Secretaria de Assistência Social, isso está elevando mais ainda esse evento, certo? Então, a gente está montando uma estrutura bastante de nível competitivo, onde estamos recebendo atletas de alto nível para essa competição. Então, esse apoio logístico está acontecendo por causa da administração municipal, seria isso também, não é? Para poder realizar um evento como esse, então é um evento que deve ser considerado de grande porte, né? Sim, sim, trata de um evento de grande porte, certo? Onde a gente está recebendo um apoio 100% da gestão municipal, como da nossa secretária, Gil Cássio, né? Da Assistência Social, a qual está à frente também na realização desse evento, certo? Então, a gente também teve a oportunidade de trazer até a cidade de Açaré, o técnico da Seleção Brasileira de Kung Fu, o professor Antônio Silva, certo? Que fez questão de vir de São Paulo para cá para conhecer o projeto e para dar aula para a nossa criançada e melhorar o nível técnico dos mesmos. Então, agradecer a presença de vocês, o apoio aí, e também agradecer o apoio 100% da gestão municipal, onde vem sempre andando, sempre à frente, sempre realizando, o esforço da nossa secretária, Gil Cássio, de estar sempre com a gente aí nos apoiando, e agradecer a Deus, né, da realização de mais um evento. Essa já é a décima edição e creio que vai ser a melhor de todas. Bem, o Açaré está recebendo hoje uma das maiores autoridades, não só do Brasil, mas também do mundo todo, que é o nosso treinador da Seleção Brasileira de Kung Fu, o professor Antônio Silva. Ele vem para realizar um evento aqui na cidade de Açaré, e é um orgulho para nós estarmos recebendo aqui essa personalidade tão destacada e tão respeitada nacionalmente dentro desse esporte e também na área de outros esportes. Professor, é um prazer tê-lo aqui em Açaré. Então, qual o seu objetivo mesmo maior aqui? Obrigado. Bem, estou muito feliz em estar aqui em Açaré. Foi um convite pelo meu amigo, o professor Batista, que me convidou no último treino da seleção, no qual o filho dele hoje faz parte do time júnior, e ele me fez um convite para estar vindo conhecer o trabalho dele, estar vindo conhecer a cidade, esse projeto maravilhoso que ele faz com as crianças aqui, que o esporte muda a vida. Então, prontamente, eu aceitei o convite dele, em estar vindo conhecer, em estar contribuindo e ajudando um pouquinho para a evolução do esporte aqui na cidade, aqui na região, aqui do Ceará. E acho que já é a segunda ou a terceira vez que a gente está aqui no Ceará. É a primeira vez aqui em Açaré, é a primeira vez que eu estou. Eu estou muito feliz por estar conhecendo esse grande projeto que ele tem aqui com as crianças. Bem, professor Antônio Silva, e o que vai ocorrer aqui em Açaré nesse final de semana? Pois é, vamos ter uma grande competição aqui. Eu ouvi falar e eu ouvi ver de perto, que é a das maiores competições de todo o Nordeste, é o campeonato interestadual de Kung Fu Chu, onde a gente está vindo aí, tem pessoas do Maranhão, Fortaleza, está vindo o pessoal da Bahia, de Pernambuco. Eu acredito que vai ser um grande show, vai ser uma grande oportunidade para todos e eu convido a toda a população de Açaré a estar participando e prestigiando o evento do professor Batista, que é o interestadual de Ushu. E lá vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do Kung Fu. Vai ter apresentações com armas, com facões, com bastão, de mãos livres. O Kung Fu é baseado nos animais e vai ter os combates, que é o sandá. À noite tem as lutas profissionais e domingo, durante todo o domingo, vai ter os combates, o esporte amador, o desporto do Kung Fu Chu, que é o sandá. Vamos ter lutas infantil, infantil juvenil, juvenil meninas lutando, mulheres lutando e meninos. Então vai ser uma grande festa para o nosso esporte aqui do Nordeste. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. Quer acrescentar mais algum detalhe? Não, eu só quero agradecer, parabenizar o professor Batista por esse grande trabalho, por essa grande iniciativa. E o pouco que eu estou, cheguei aqui antes de ontem, o pouco que eu conheci dele aí, realmente é uma pessoa muito índole, uma pessoa muito bem respeitada. E onde a gente chega, realmente, ele faz um belíssimo trabalho. Parabéns, professor Batista. Parabéns, professor Batista. Parabéns, professor Batista. Parabéns, professor Batista.